Você está no alto da árvore? É? Olha quem está aqui. Vai lá, chupeta. Mingau tentando. Vamos lá, Mingau. Tente, tente, minha filha. Suba. Mas chupeta está na frente. Quem vai subir primeiro? Cadê a chupeta? Cadê a chupeta? A chupeta desceu. Nossa, está aqui atrás. Eu não vi. Gatos macacos. Tem uma outra macaca lá assim. Olha lá. Essa aqui é uma despedaçadora de jardim. Né, Gi? Deixa eu focalizar melhor você, garota. Cadê você? Ah, depois eles vão ter que refazer isso aqui. Vai, Mingau. Está com medo, fia? Oh, meu Deus, que alto. São muitos 4 metros de alturas. Ei, ei, ei. Ei, ei. Espeta, vai ficar por aí? Cadê o Mijão? Mijão está ali. Mijão, cadê? Ah, comendo a plantinha da mamãe. Olha lá, escondidinho, mocadinho. Olha o Mingau. Olha o Mingau. Calma, calma. O Mingau subiu. Aqui, olha. São as duas aqui, olha. Oh, meu Deus, as duas. Empatou. Empatou. Minhas macaquinhas. Quem vai subir mais? Quem vai subir mais? Vamos? Vamos? Para o alto e avante. Ró, ró, ró. Tem o Gisele que descer. É, Gisele. Gisele, você quer descer e duas gatas querem subir. Vai, vai, Mingau. Vai, vai, chupeta. Sobe, 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 sobe. Sobe, sobe, sobe. Não é para pegar o rabo da sua irmã. Olha a Mingau. Gente, olha lá. Ela deve ter subido, o quê? Uns 3 metros e meio. Mingau, você é muito macaca. Vai lá, chupeta, vai. Isso, sobe, 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 sobe. Gente, olha a altura. Compara com a altura da minha filha. Olha, Gisele quer pegar Mingau. É isso? Gisele Mingau, no round. Vai lá, Gisele. Você vai brigar com a Mingau, vai. Ai, que grito. Nossa, que medo. Você é muito nervosinha. Parece uma vovozinha. Aquelas vovó histéricas. Sai da minha. Não é, Gisele? É, Mingau caiu fora. Tchau, tchau, fui. Mas chupeta enfrenta. É que ela não brigou com chupeta. Ó, meu Deus. Gisele vovozinha da Silva. Não vai machucar. Não, não provou. Gisele. Gisele, ela não é um papagaio pra você. Encheu o saco. Cai, meu dedo. Para, Pentejo. Cai fora, chupeta. Cai fora, chupeta. É melhor. Desce, filha. Isso, tchau. Ah, meu Deus. Nada como um jardim. Tchau.